Sobre os gregos antigos e a descoberta da linguagem sobre os gregos, é possível notar a contribuição que tiveram para o entendimento da linguagem. Jorge Bertolazzo Stella apontou em seu artigo sobre a história da glotologia, que a partir de Homero a língua grega passou a ter história, partindo de um simples dialeto aqueano, ampliando-se para uma linguagem rica, cheia de expressão, que veio a contribuir para o que hoje consideramos como lógica, retórica e a linguística. Alguns creem que o estudo etimológico teve início com os pitagóricos, que os vocábulos teriam um significado natural e necessário, e que da etimologia teríamos a explicação da verdade das coisas. Heráclito, por exemplo, afirmava que as palavras eram como as sombras, como reflexo das árvores e montanhas nos rios, como nossa própria imagem refletida no espelho. Heródoto, por outro lado, diferente de Pitágoras e Heráclito, teria se dedicado à história e à geografia, além de ter se dedicado ao estudo das palavras, o que o levou a ser considerado como o primeiro filólogo grego, muito por conta dos seus estudos sobre os dialetos, as línguas e etimologia, tendo-se tornado o precursor da glotologia moderna. Demócrito também foi um dos pioneiros da filologia, ajudando-a a desenvolver conhecimentos sobre o estudo da música, da poesia e da língua. Naquela época, músico e gramático eram termos sinônimos. Diferente dos outros, Platão foi o primeiro a dar uma exposição científica do problema da linguagem. Platão apresentou três teorias sobre a origem da linguagem. A da origem divina, a origem natural e a origem artificial. Epicuro também debruçou-se sobre o tema da linguagem. Na opinião do filósofo, a palavra é aquela que facilita a descrição das sensações do sujeito. Falar, para Epicuro, é uma função não diversa da de ver e de ouvir, e daí as palavras são impostas, AOS objetos não conscientemente, mas inconscientemente, naturalmente. Epicuro ainda acreditava que, sendo a índole dos povos diversa, diversas seriam as impressões e as representações que as coisas provocavam nos homens dos vários países, e isso justificaria os diversos significados. Aristóteles, como em toda tradição filosófica, aparece para alegar lógica ao estudo da língua, sendo o primeiro a distinguir as partes da oração, dividindo-as em sujeito, pratica ou sofre a ação, verbo, regente da oração, predicado, faz referência ao que acontece com o sujeito, e lógica, dedução, indução, hipótese, inferência, etc. Aristóteles criou também nomenclaturas que designou como formas de flexão e derivados, classificando inclusive os nomes, como simples e compostos. Isso pode ser encontrado no seu livro Poética, capítulo ponto 20. Para ele, a gramática não era mais que o estudo das letras ou sons. Moikka, que inicia a reconhecer, para a gramática não é que chegou aob hadn